A gente continua acompanhando o caso, como eu disse agora há pouco, do empresário morto pelo ex-funcionário que não aceitou a demissão. Olha aí o que eu tô dizendo pra vocês. A justiça manteve preso o suspeito de cometer o crime. Durante a tarde de hoje, a Manuela Queiroz, ela conversou com algumas pessoas, né, alguns empresários ali da região, essas pessoas que conheciam a vítima, um empresário do ramo de reforma e construção de piscinas. Elas não conseguem entender a frieza e a crueldade que o assassino agiu. Nós vamos ver agora o que diz uma amiga da vítima. Põe na tela. O Cláudio era uma pessoa excepcional, como pessoa, amava animal, ele amava ajudar o próximo, ele amava ser feliz do jeito que ele vivia. E ele estava tão feliz por saber que estávamos, ganhamos outros espaços que a gente jamais imaginaria que poderia ganhar. Bom, a gente acompanhou, né, essa vítima, essa testemunha, aliás, que conhecia a vítima. E agora, eu quero a sua atenção. Nós vamos conversar com o doutor Woodson, ele que está à frente dessa investigação, desse caso, que vai trazer detalhes pra gente. Doutor, boa noite, obrigado por aceitar o nosso convite. Delegado, como andam essas investigações? A que ponto anda essa investigação? É, boa tarde. Na verdade, hoje fizemos as últimas oitivas do inquérito, né, o Cláudio aí, a vítima, era uma pessoa bem quista, era um empresário de sucesso aí no âmbito da construção de piscina. E, além disso, também trabalhava na ajuda de animais, né, na casa dele tinha cerca de nove canis, ele cuidava aí de 18 cachorros abandonados na rua. O Biratã foi preso, né, na data de ontem, confessou o crime, disse que tinha matado primeiramente por causa de ciúmes, mas a investigação conseguiu evoluir que, na verdade, ele matou por vingança, uma vez que a vítima o havia demitido. Delegado, ele trabalhou quanto tempo pra essa vítima? Ele disse quanto tempo trabalhava e qual que era essa relação? Por que que ele nutriu tanto ódio, assim, do ex-patrão? Bom, até chamou atenção porque foi um período bem curto, cerca de um mês, ele tinha sido indicado aí por uma parente dele, né, Inclusive, essa parente pediu pra que o Cláudio recebesse o autor em casa, o Cláudio recebeu ele na casa nesse período, só que o autor, ele não conseguia trabalhar direito, ele sempre se embriagava, era alcoólatra, e por essa razão o Cláudio teve que demiti-lo. Após a demissão, não aceitando essa situação, ele resolveu, então, matar a vítima de maneira covarde. Delegado, ele premeditou esse crime? Ele pensou nele, ele organizou, arquitetou ali pra cometer esse crime? Ou foi no impulso? É, exato. Ele tava, desde mais cedo, né, em dia de bebida alcoólica, aí, testemunhas informaram que ele sei que ele bebeu um litro de cachaça, pra praticar o fato, tomou coragem, invadiu a casa da vítima, pulando pelo muro, usando um canivete que a própria vítima havia dado pra ele de presente, ele pegou a vítima de surpresa à noite e acabou degolando ela. Agora, doutor, esse autor, ele já tem outras passagens pela polícia? É, informações constam que ele tem uma passagem de homicídio no estado de origem dele, estamos confirmando com a polícia de lá pra confirmar essa situação, mas, de qualquer forma, ele passou pra justiça de postórdia hoje e a justiça decretou a sua prisão preventiva. Delegado, ele agiu sozinho? Ele teve a ajuda de outra pessoa nesse crime aí? Bom, ele estava bebendo com a ex-namorada, inclusive a ex-namorada também havia expulsado dentro de casa, porque não aguentava ele mais, uma vez que ele ia ter bebida alcoólica e não conseguia aí manter uma relação tranquila. No dia do crime, ele foi em companhia aí da nora dessa ex-namorada e foi até o local, mas informações constam que a ex-nora não tem participação, ela não sabia que praticaria esse crime, inclusive ela foi ouvida hoje e confirmou a situação, disse que levou ele até o local de moto, lá no local ele pulou o muro, matou a vítima, subtraiu o veículo, e depois abandonou esse veículo aí no setor em Goiânia, e estava já aí na rodoviária querendo fugir aí da nossa polícia aqui do estado de Goiás, mas foi muito efetiva a CPI em companhia da polícia civil, conseguiu capturá-lo. É, o delegado trouxe a informação para a gente aí, doutor, muito obrigado, parabéns pelo trabalho do senhor e de toda a equipe também, mais uma vez, obrigado aí por aceitar sempre o nosso convite, trazendo a informação para o nosso telespectador, obrigado, viu?